Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 1º de julho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pelo Banco Inter. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos, nos mande mensagens, no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. A empresa de hoje, setor de bancos, é o Banco Inter, fundado em 1994, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o título de Intermedium Financeira, e pertencentes ao Grupo Econômico da MRV Engenharia S.A. Começou as operações de crédito empresas em 1999 e, em 2001, as operações de crédito consignado. A partir de 2007, começou a operar também o segmento de crédito imobiliário. Em 2008, foi concedida a licença de banco múltiplo pelo Banco Central do Brasil. O primeiro banco 100% digital do Brasil a oferecer uma conta totalmente isenta de tarifas. Plataforma completa e sólida de serviços bancários, produtos de crédito, investimentos e seguros. Estando prontos para o próximo grande passo da história do banco, que é o Marketplace de serviços não financeiros. No status investe, cotação de fechamento de ontem, 74,54, mínima em um ano, 14,68, máxima, 77,28. 0,06% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula extraordinária valorização de 393,64%. Pagamento de proventos em juros sobre capital próprio no montante de R$ 31,1 milhões, proporcionando R$ 1 centavo por ação ordinária e preferencial, R$ 3 centavos por unit. A ação ordinária, BID 3, preferencial BID 4 e unit BID 11 de melhor liquidez, fornece aqui nossos indicadores do status investe. A data consera ao dia 22 de julho de 2021, bastante tempo para participar, com a data X, 23 de julho de 2021. Pagamento no dia 2 de agosto de 2021. E esse pagamento de R$ 3 centavos por unit em relação à cotação de R$ 34,54, proporcionando um rendimento um índio pontual de 0,05%. Mais informações sobre a empresa no ri.bancointer.com.br. Histórico de pagamento de proventos 2019 e 2021 com dados do status investe. Em 2019, o BID pagou R$ 1 centavo em proventos, R$ 15,46 a cotação, 0,12% de dividend yield em 2020, R$ 0,07 em proventos, R$ 32,81 a cotação, 0,23% de yield. E em 2021, acumulando aí quase R$ 0,05 em proventos, R$ 74,54 a cotação, 0,07% de dividend yield. O que notamos pessoal, em relação aos valores absolutos aqui de pagamento de proventos, cresceu 19 a 20, aqui praticamente 4, 5 vezes. 2021 já está aí com 0,05, caiu, entretanto já está passando a metade do que foi pago em 2020. Já em relação a cotação, saiu dos R$ 15,46 em 2019, menor valor dessa série, sempre crescente até 2021, onde praticamente 5 vezes aqui também a cotação. A cotação cresceu bastante pessoal, então se ela fica devendo em relação a proventos, valorização da cotação, o investidor do Banco Inter está bastante feliz. E essa cotação superior aqui em relação a proventos bastante baixo, fez o que? Porque se nós tivéssemos aqui um dividend yield também bastante baixo, saiu dos 0,12% em 2019, praticamente dobrou em 2020 para 0,23% e em 2021, passando aí de um terço do que foi pago, alcançando praticamente um terço do que foi pago em 2020, já em dividend yield. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garante de pagamento futuro e o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos proventos pelo Inter? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, a ocasião de informação chega ainda mais rápido. E para participar do nosso grupo do Telegram é muito fácil, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI do Banco Inter, para receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa e consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho, já deixe seu like. Assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas, contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.